Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Que bom poder estar aqui de novo. Olha só, as nossas aulas estão retornando hoje, vão começar novamente hoje. Preparados para estudar? Preparados para aprender? Que bom! Eu estou aqui também preparadinha para ensinar vocês. Bom, e para a gente começar, vamos começar ouvindo e assistindo um videozinho com a nossa oração e com o calendário, para a gente saber que dia é hoje. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de aula? Espero que sim! Vamos então para a nossa oração? Meu Deus querido, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa classe, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Agora, vamos ver o dia do nosso calendário. Hoje são 2 do mês de agosto do ano de 2021. Hoje é segunda-feira. A data, então, fica 2 de agosto de 2021. Vamos juntos aprender bastante. Uma ótima aula e uma ótima semana! E aí? Gostaram da nossa oraçãozinha? Que bom! Hoje vocês viram que é dia 2 e no dia 2 de agosto a gente vai começar ouvindo uma historinha. A tia Kenia vai contar uma historinha. Vamos lá? Vamos prestar bastante atenção. É uma historinha que, às vezes, você já conhece, mas que vai ouvir e assistir de uma forma diferente. Vamos lá? Hoje nós vamos ouvir a história dos três porquinhos. Os três porquinhos viviam na floresta com sua mãe. E a sua mãe, vendo que eles já tinham crescido, né? Diz para eles que eles poderiam morar sozinhos e construir sua própria casa. Mas ela lhe deu um conselho muito importante. Disse a eles que na floresta viviam um lobo mau, muito perverso, e que eles deveriam construir sua casa bem forte e ficar bem longe do meu comum. E assim eles fizeram. Saíram pela floresta para procurar o lugar ideal para fazer a sua casa. O porquinho, o mais novo, só pensava em brincar. E logo, logo, resolveu fazer a sua casa o mais rápido possível. Então, ele resolveu fazer a sua casa, juntou algumas falhas que ele viu no caminho e fez bem rápido e foi brincar. O segundo porquinho também gostaria logo de ir brincar com o mais novo. Então, ele viu pelo caminho alguns pedaços de madeira e resolveu fazer a sua casa. O terceiro, que era o mais velho, lembrou dos conselhos da mãe. Como pensou em fazer uma casa muito forte, para que assim o lobo mau viesse e eles não corressem perigo. E ele fez a sua casa de tijolo. E claro que ele demorou muito tempo para terminar. Mas assim que ele terminou, assim como a mamãe o porquinho já tinha avisado, na floresta havia quem? O lobo mau. O lobo mau apareceu. Viu a casa do porquinho e disse, do primeiro porquinho, do porquinho da casinha de palha, olha, sinto cheiro de porquinho. A sua casa eu vou assoprar e a sua casa vou derrubar. E assim, assoprando bem forte, ele derrubou a casinha de palha do primeiro porquinho, que saiu correndo, correndo, para vir para a casinha de palha, de madeira, do segundo porquinho. Mas o lobo mau, muito esperto, foi atrás. Hum, agora sinto cheiro de dois porquinhos. A sua casa eu vou assoprar e a sua casa vou derrubar. E como o assopro bem forte, acabou derrubando também a casinha de madeira. Os dois, que não eram nada boos, correram para a casa do terceiro porquinho e ficaram ali escondidinhas na casa de tijolo. E o lobo mau, que achava que ia derrubar todas as casas, o lobo mau disse, olha, agora sinto cheiro de três porquinhos. A sua casa vou assoprar e a sua casa vou derrubar. E ele assoprou, assoprou, assoprou. Mas a casa do terceiro porquinho nem se moveu, porque era uma casa muito forte. Mas ele não desistiu. Ele disse aos porquinhos que como ele não tinha conseguido derrubar a casa, ele ia subir pela chaminé. E os porquinhos começaram a ouvir um barulho muito forte no telhado. Foi aí que o terceiro porquinho, o terceiro porquinho mais velho, colocou na sua chaminé um caldeirão de água fervendo. Quando o lobo desceu, queimou o seu rabinho e, ó, saiu correndo. Nunca mais se ouviu falar no lobo mau naquela região. Agora eu quero convidar vocês para a gente relembrar o nosso alfabeto. Vamos lá? A. E agora? B. C. D. E essa? A letrinha E. E essa? F. E essa? G. E essa, professora? H. Essa é fácil. I. E agora? J. Ai, olha a letrinha no nome da professora Quênia. K. E agora? L. M. N. O. E essa? P. E essa? R. E essa? S. T. U. V. W. W, X, Y e a letrinha Z. Muito bem! Agora, nós vamos revisar os números. Vamos começar pelo número 1. Número 1, vamos desenhar um coraçãozinho. Número 1, um coração. Número 2, vamos lá, vamos desenhar duas folhinhas. E qual é o próximo número agora, tia Kenia? Quem vem depois do 2? É o 3. O número 3, vamos desenhar três laranjinhas. Só uma, duas, três. Três laranjinhas. Depois do 3, quem vem? É o 4. 4. Vamos desenhar quatro picolézinhos. 1, 2, 3, 4. E agora, professora? Tem o número 5, que é a quantidade de dedinhos que eu tenho numa mão. O que nós vamos desenhar? Vamos desenhar pirulito? Vamos! 1, 2, 3, 4 e 5. Depois do 5, eu tenho o número 6. O que nós vamos desenhar com o número 6? Vamos desenhar coraçãozinho de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem! Até agora nós fomos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos agora para o número 7. Vamos lá? Número 7. Vamos desenhar, então, árvores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando quantas? 1, então, 7. Muito bem! E depois do 7, quem vem? Ah, professora, quem é o número 8? Número 8. Vamos desenhar oito bolinhas novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professora, e esse número aí? Esse último, que número é esse? É o número 9. Vamos desenhar, então, 9 picolézinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar para ver se tem 6 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos continuar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 picolézinhos. Fiquem atentos agora às nossas atividades de hoje. Bom, as nossas atividades hoje serão feitas em um novo caderno. Lembra que na lista de materiais tinha bastante caderno lá? Pois é. Como a tia está com os cadernos de vocês aqui, a mamãe vai pegar um outro caderno. Vocês vão fazer a data. Já está aí, 2 de agosto de 2021. Segunda-feira. Ah, a nossa data aumentou um pouquinho. A partir de agora, vocês vão escrever o nome de vocês. Vão colocar aluno. E a tia colocou um azinho, que pode ser aluna. E vai colocar o nome de vocês aqui na frente. Bom, como vai ser, tia? Vou pegar esse caderno aqui para mostrar como vai ser. A gente vai abrir o caderninho. Nessa primeira folha, a gente não vai escrever nada. A gente vai pular porque a tia vai mandar uma capinha para vocês colarem. Então, a gente vai começar nessa folhinha aqui, onde vocês vão fazer a data, né? Colocar o dia da semana, colocar o nome de vocês. E depois disso, a atividade de hoje é escrever todo o alfabeto, pula uma linha, escreve o número, igual a tia que a gente colocou, um, dois, um embaixo do outro, e vai fazendo os desenhos das quantidades. Por exemplo, o número 1, quantos desenhos nós fizemos no número 1? Um coração. No número 2, tinha duas laranjas, e assim por diante. Nós vamos fazendo os desenhos até chegar no número 9. Terminou a atividade, né? Terminou de fazer a data, terminou de fazer a atividade no caderno, o que tem que fazer? Muito bem. Tirar a foto e mandar para a tia Kenia. Lembrando que a gente está começando um novo semestre, então não deixe as atividades acumularem. Vamos fazer todos os dias bem bonitinho. Vamos ser a sala mais bonita do pedacinho do céu. Vamos lá? Um beijo e até amanhã.